E aqui comigo já conectando aqui com o Porsche GT2 RS Cadê o David Speed? Caiu a conexão do David Porque hoje é a noite dos Porsche Hoje é a noite dos Porsche Caiu a conexão aqui E o Jack tá aqui com seu Porsche 918 Spyder Essa belezura aqui ó Da indústria Em inglês, não é isso? Porsche é em inglês, né? É alemã Alemã é? Aston Martin que é da Inglaterra Olha aqui ó Essa beleza aqui, cara Porsche 918 Spyder A gente vai fazer poeira cuide na ilha hoje Então vamos descendo aqui nessa noite maravilhosa Vamos descendo aqui Vai vendo o marzão ali, o oceano pacífico ali ao fundo É noite aqui na ilha de Joarro É noite em Test Drive Unlimited Olha lá É noite ambition Ah, é noite Ah, tá o que você merda? Ah, é noite Ah E aqui conectando, David Smith. Ah, tá, nossa. Agora que eu lembrei, peraí. O que que houve? Ele que tá conectando, eu tirei os bots. Eu tava me sentindo. Uau! Eu vou botar, só botar, só botar. Aí dá erro, toda vez. Tô vendo aqui, eu vou botar o botinho, tá? Tô passando ninguém. O Jack já tá correndo porque, ó, esse postezinho aqui tá lindo demais, cara. Tá uma maravilha, mano. Beleza, o Jack não tinha corrido com ele ainda. E agora... Já tá sendo um carro aqui aprovadíssimo, tá? Muito bom. O carro desceu ali em drift. Uma boa aí, cara, Diamond Heat. Do jeitinho. Porque assim, né? Modéstia à parte, o Jack sabe o que fazer com o Karma, né? O problema é que, a vez do Karma, não sabe o que fazer com o Jack. E dá o 360, o Jack é o 360. É, são os carros... Vamos testar o 360, cara. Vamos testar o 360, agora, pra poder ficar 100%. Cara, que petulância minha, né? São os carros que não sabem correr comigo. Olha, você foi pra que lado, Jack? Eu tô indo aqui pro rumo da cidade. Tá lá pro lado da city, tu? Isso. Lá pro início da city do Grand Prix, tá tua casa. Tá lá tua casa. Olha só isso, cara. Maravilhoso, cara. Eu vi o carro ali, eu falei, vou frear e reduzir marcha. Eu fiz freio de motor. Fiz freio de motor e drift e fez exatamente o que eu imaginei. Porque assim, a gente que já tem 15 anos de jogo, né? A gente já sabe o que o carro vai fazer, né, cara? A gente já conhece, assim, às vezes... Como se fosse a nossa casa, né, cara? A gente já conhece cada coisa, cada situação, hein? Tô chegando. E tá ali o David Speed, tá chegando ali o David Speed. Vai fazer parte aqui desse cruz aqui com a gente, nessa noite maravilhosa. Vamos fazer logo uma foto aqui, né, cara? Que a lua tá linda, uma lua... Uma lua... Uma blood moon aqui, né? Tô voltando. Uma blood moon perfeita aqui, ó. Maravilhosa. Daqui a pouco vai fazer uma manhã linda aqui na ilha de Oa, com certeza. Enquanto a noite tá aqui, vamos fazer uma foto, né? Aproveitar aqui esse momento. Meu carro tá com uma tinta opaca, tá? E aí não tá com uma tinta brilhosa. O meu também tá opaca. Mas eu creio que é uma configuração isso aqui, tá? A gente vai ter que re-down-re-magem disso aqui pra poder ficar. Tudo brilhoso, que é melhor, né? A opaca não dá... Só dá brilho de guia mesmo, né? Até na vida real, tá? Eu vou uma cor mais escura, né? Não tem nenhum brilho. Exatamente. Ou o detalhe, explico mesmo. Fazer uma fotinha legal. O negócio é quando vai fazer a foto, é ficar... Dá um disparate de tipo de cor, né? Tipo de carro. Um fica brilhoso, outro fica... O opaco aí não fica legal. Mas vamos fazer a foto aqui pra começar. Mas é pra depois seguir. Fechou. Fotinha feita. E vamos correr, né? Correr, vamos correr. Eu não tunei esse carro, ele podia tunar, né? Deixa eu ir tunar esse carro, né, cara? Não tunei ele. Deixa eu ir lá tunar ele. Você vai lá, não. Eu vou lá direto, aqui. Aproveita. Vamos fazer o seguinte. Vamos repetir a rota... Tour of Isla. Gostei dela, cara. Vamos repetir. Aí você já fica lá no começo. Já vou lá. Assim que eu tunar aqui. Lá no... Tá bom. Volta. Lá na... No recanto da sereia. Recanto da sereia é o... Trifian tá na ilha. E pronto. Aí, ó. Tunagem. Nível 3. O porchão. Nem vi, cara. Mas, com certeza, vai ficar violento agora. Se você já estiver lá, já tô chegando lá. Já tô aqui, já tô aqui. Uma galerinha na ilha aqui correndo. Deixa eu ver se tem algum JFR aqui. Não vi ninguém. Christian Dizla. Só o Christian, né? É, só que são... São pilotos que tão aí de JFR de abelha só, né? Porque os caras não se entrosam, né? Christian Dizla e esse COD também aqui tá no grupo aí, mas... São pilotos abelha que eu chamo, né? Os pilotos só tão só pra abelhar, né? Você vê que os caras não se entrosam, não falam nada. Não fede nem cheira, né? Aí eles ficam abelhando só. Vou tirar uma foto aqui. Cadê esse caminhão passar aí? Caminhão passando na hora. Tá bonito aqui, hein? Vou tirar uma foto aqui. Isso aqui eu vou tirar uma foto e vou marcar meu parceiro de... Tem um parceiro de negócio aí já aí na JFR. Que é a Porsche. A Porsche me aceitou como parceiro de negócio dela no Instagram. Tá patrocinando a gente. Tá patrocinando a JFR. Já vou tirar essa fotinha aqui. Já vai ter um live action, né? É, ela gostou, né? Das fotos que eu postei da Porsche outro dia. Marquei lá parceiro de negócio. Ela aceitou. Ótimo pra mim, né, velho? Ótimo pro Jack. Parceria feita já com a Porsche. Vai dar mais risa pra nossas postagens aí no Instagram. Se quiser assistir mesmo na Porsche, tá bom. Daqui a pouco é... Por enquanto é de graça, né? Pra começar a ganhar dinheiro, vai ser bom. É bonito, hein? Isso aqui. Lindo. Esse 918. Lindo, lindo, lindaço. Deixa eu ficar de tiro. Fazer uma foto melhor com ele aí. E já acho que não. 4? 4. 4 ou 5 desse jeito. É um cinza. Um branco. O amarelo. E mais um de outra cor. Vamos ver se é outro... Outro prato. Um prato. É um mundo ali. Tá rodando aí. É, hoje passou do meu lado uma Ferrari 450 Itália. Que eu fiquei maluco de ver. Lindona. Lindo, né? Zerada, 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 zerada. O carro da capa, ó. O carro da capa. É. Vamos fazer essa fotinha aqui pra gente sair. Vamos fazer assim que fica bem melhor. Fica bem mais bonito aqui, ó. De dia. Né? De dia fica mais bonito. Bichão, vai. Vai na minha frente ali. Tudo errado, velho. É forte e vermelho. É o Ferrari vermelho, é não. É o Porsche. Ah, os caras vão gostar dessa foto aqui. É o Goku Ford, ó. Deixa eu arrumar. Vamos fazer a rota braba. É, vamos fazer a rota Torro of Island. Vamos começar aqui já ela. Aproveitar aqui que... É, vou aproveitar. Eu vou fazer a foto mesmo aqui de dia, cara. Tá bem melhor do que de noite. Esporchão aqui de dia. Depois eu faço umas fotos top lá no... Na minha casa lá que é melhor. Tudo certo, tudo ok. Tá de noite. Madrugada aqui, madrugadaço. Quem acompanhou a nossa live de ontem viu que a gente correu ali na... Torro of Island. A gente foi bem divertido aí, né, cara. Nós fizemos aí a volta em aproximadamente 40 minutos. Eu ia até falar pro David... Se tiver um cronômetro aí, vai ligar o cronômetro. Se tiver um relógio pra ligar o cronômetro aí. Liga o cronômetro. Vamos ver o celular, vou colocar aqui, cara. Vamos ver o tempo que a gente faz aqui essa rota. Eu acho que um tempo bom pra se fazê-la aqui é 40 minutos, cara. 40 minutos é um tempo bom. Se tiver se falar, começa aqui. Tá, vamos? Partir. 3, 2, 1... E... Go! Vamos embora! E a JFR partindo aqui na rota Tour of Island. Vamos fazer aqui ela com o Porsche hoje. David Smith com o Porsche GT2 RS. E o Jack aqui com o Porsche 918 Spyder. Opa! Segura! Olha a lua linda aí, cara. Linda, linda, linda. Valeu, bato, cabra. Não tá lua agora. Caraca! Não mudei o nome da live de novo. Tá lá com o ônibus, é... Caraca, esqueci. Toda vez, cara, eu estafa lá e... Aí eu lembro depois. Tá acabando a troca. Tá acabando a troca. Já dei a primeira arregaçadinha aqui no Porsche. Quase eu... Foi só uma deslizada. Foi só uma deslizada. Não, deslizei só. Não bati, eu só pisei na areia e... Aí ele tá aquela... Saída de lado, né? Mais nada grave. Vamo lá. Toma um embate aqui ainda. É, bati. Uau! Foi também. Velho, eu tirei pro lado. Não sabia nem quem era o... Quem era o bote. Melhor em mim, porque senão você ia perder velocidade no bote. Não sabia nem quem era o bote. Ouuu... E viu? Uau, cacimba Caraca, velho, deu certo Eita, cara, eu bati na árvore aí, cara, eu fui tão forte pro lado Aí eu bati no poste lá do outro lado e voltou pra pista, né, se nem como foi Eita, cara, foi um ping-pong, velho Eita, volta Tô partindo aí, o negócio tá sério Só que ele pega a terra e ele quer ir embora Só que é Lindo aqui Tá com um acerto meu doido aqui Uuuuuh, cacimba Ai, oi, oi, oi Tá com um acerto meu doido aqui Tá com um acerto, é bonito também, hein Tá com um acerto, tá com um acerto Eita, volta, volta Eita, foi Eita, volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se vai se ligar bem não, porque eu não sei Deu ruim aí Quase tá certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é que está fazendo um ralinho ali. Ralinho nas bananas. Visão interna do colchão, vamos ver se é boa. É bonito, peraí mesmo. E a custa aqui, tem aqui. É bonito. Tem um bulto ali. Cuidado. Vamos lá. 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 Eu não lembro qual é a parte da cidade. É, tu vem na city do Grand Prix, né? Tu vem na city do Grand Prix. Aí quando bifurcar, quando tu ver que uma... Depois que tu dobrar na primeira curva da city... Vai entrar na cidade mesmo. Aí bifurcou ali, tu pega a esquerda. Aí tu vem na contramão aqui. Vai vindo uma contramão violenta aqui, até o final dela. Só que vai em contra. É, é a curvinha esquerda. Cadê? Pode ser lá na piscina. Vamos passar em frente a loja da forja agora. Depois da fechada... Depois da fechada... Eu subo. Vambora. 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 Vai estar um caramba. Vambora. Vambora. Vai ser o revés que vai ser na cidade, cara. Vambora. Vambora. Tá onde? Vambora. Beleza. Não está reto aqui. Vambora. Vambora. Na cidade? Vambora. Vambora. Beleza. Vambora. 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 Novo dentro da JFR ali, oficial. Vambora. 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 O que você vai fazer na reversa? É, a reversa vai pegar... Bastante... Não vai ter reversa, só uma mesmo. Porque é muito bom. Não, não, vai ser só uma. Aqui nessa aqui nem precisa, né? Confirmar, né? Pensa que o cara ganhou aqui, velho. E ainda falar assim, ah, vamos reversa. Primeiro porque eu acho... Dificilmente vai ser uma coisa equilibrada, né, cara? Os pilotos não são muito equilibrados assim pra... Ficar um partezinho. O cara vai deixar o outro assim, velho. Cinco, seis quilômetros. Eu acho que vai ser assim, velho. Vai ser porra. E muito piloto vai desistir logo. Quando for assim e o cara tiver... Tipo, seis, sete quilômetros. O cara não pega mais, velho. Mas o cara fala, ó, desisto. Ah, derrotou um já. Não precisa nem correr tudo. Acabou. Agora os caras foram teimados, né? Os caras foram teimosos, achando que vai pegar ainda, né? E pode correr. E pode acontecer também. E pode acontecer, né? Não é impossível, porque tem muito chame daqui, cara. Tem 40 quilômetros aqui ainda pra correr. Já pode pegar o trecho errado e ninguém falar nada. Exatamente. Pode pegar trecho errado. Pode acontecer, é verdade. Uau! Êêêêêêê! Fui! Teve aquela vez que eu fiquei preso nos dois pontos lá na futura? Eu compreendi. Entre um e o outro. Aqui é um pouquinho pra pegar a contramão. O cara tem muito carro hoje. Não, tá ruim hoje. Acho que tem muito carro. Por que você liberou a parte montanha do povo aí? Olha aí. Não tá liberado. Caraca, caralho. O Havaí é uma ilha. Essa Havaí é a ilha que tá liberada. E olha que eu vou te ser bem sincero. Tô mais rápido que ontem, eu acho. Quando o Conniger segue, tinha pouco carro e eu tava batendo até baixo. Ah! Ah, não dá não. Eu não sei quem é. Vem no mapa, 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 vem no mapa. Já clica ali na frente. Já clica no Vale de novo. Eu que não vou parar porque eu quero ver meu tempo aí. Caramba, eu tô aqui na frente, né? Eu vou. Duzentos e 47 minutos. Vou dar parcial agora aqui. Tô na curva aqui. Trinta e nove minutos. Vem aqui. Tô na curva aqui. Trinta e nove minutos já, caralho. Caraca. Já. Eu vou ficar bem aqui na frente. A gente vai dar uma hora então de volta ali. Vai. Eu tô pensando agora. Porque tem muito bote. Pronto, eu aconar aqui em cima. É que a gente pode usar ela quando o cara fica muito nervoso. Não? Quer decidir mesmo? Eu vou. É, vamos com a turra ofisla. Já aposto na rota também. Não tem uma rota tal, tem uma rota tal. Sem perder, eu quero fazer. Resolve o que é. Eu acho que essa turra ofisla aqui tem que ser assim uma... Uma pra definir assim a parada, sabe? Tipo assim, ó. É o seguinte, mano. Tu tem cinco rota, eu tenho seis. Quer apostar a tua na minha? Vamos lá pra turra ofisla. Entendeu? Então. Eu aposto uma na outra aqui, ó. Eu quem ganho, fico as duas. Ganhar, ganha tudo. É louco. É, vai ter porrada. Vai ser louco, vai ser louco, vai ser louco. Foi ideia. Não. Não. Vai ser pra separar o menino dos homens. Hum... Eu notei. O terceirinho da cesárea na reta aqui e o diabo do jogo no começo. Eu posso, tá andando muito bonito. Conectou. Conectou. Hum... Eu vou nem locar, porque senão você atrapalha. Me avisa que quando estiver na reta, eu ativo. Vamos lá pra uma reta. Vamos lá pra uma reta. Desconectou. Tá na reta? Não. Tem uma reta desconectou. Ah, seu filho da mãe. Se ele não joga por um lado, eu passava por ele, esse vagabundo. Um caminhão sem vergonha. Eu ia atirar dele e ele me jogou pra cima de mim. Não. 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 Olha que tô de novo Tá na reta Tô saindo da reta Bom, vou dar logo Ah não velho A gente vai fazer uma curva legal aí Na hora da... na curva assim Vem o carro velho E pega a contramão também né Na contramão exatamente Uma curva tão bonita, perfeita E a porra do bote vem certinho ali A hora que vai ser bom Ah, podia colocar o nome dela, é Leon né Ai... Não, aí o outro daqui Lerdão, veja ele tá correndo Ele tá parado na pista né, parado Olha aí, tirei do bote no nível O bote que zerar Tô só confiando nessa Tirando... Ah... Não dá, mano O que eu falo aí É... 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 Não dá Aqui também é contra a mão, tá? É... 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 Na verdade Fim que ela é Na verdade, eu vou deixar o cara É... É... Aqui nesse ponto aqui Ele faz o que ele quer Se ele quiser ir por um lado, vai por lá Agora por baixo é mais rápido né Só que tem perigo de contramão né E lá por cima É um pouquinho mais longe Só que aí... É... É... Já não faz aquela curva ali. Eu acho que é mais rápido, né? Vamos ver. Mas deve ser que compense mais. Talvez não, né? Compense mais ele por aí, né? Vai pegar contra, né? Aaaaah! Vai que eu não sei se vir aqui ou vai contra também. Pode ir contra o cara que quiser, né? É, vai. Aí, aí. Fica a critério do cara. Vai ser até legal. Se tiver uma disputa meio igualitária, né? Vê um do lado e o do outro. Uhu! Caraca, solta um forte pra porra. Aaaaah! É. Aaaaah! ainda bem que ele tirou esse vagabundo agora ele me ajudou ainda chamei o cara de vagabundo o cara me ajudou é um vagabundo é um vagabundo será que nem a história do bandido lá em Belém no norte os cara roubam se o cara não tiver um celular bom o cara comprar um celular bom ainda chama de vagabundo vai comprar um celular que presta vagabundo o cara fica assim caraca é um ladrão vagabundo sou eu ainda os cara fala assim os ladrões lá falam assim vai comprar um celular que presta vagabundo isso aconteceu foi uma estrada verídica saiu um sinal o cara parou numa moto para o celular para o celular o cara está aqui está aqui meu celular isso aqui leva leva eu vou levar essa porra e deu uma coronhada nele e falou vai que eu posso para o celular que presta seu vagabundo vou roubar lembrei dessa onda agora cara a gente está chegando já deve estar quanto já 45 48 nós batemos muito também bateu pra caramba é eu acho que é uma corrida perfeita aqui é quase impossível não vou dizer impossível porque vai que apareça um doido far né mas mas é difícil pra cacete porque cara os bots ainda mais desse jeito que está aqui os bots violentos atrapalham muito foi pra cá ela foi pra cá foi pra cá não sei não mas atrapalhou meu corpo desgraceira aí a pé a gente vai dar uns 55 vai dar frente se o vagabundo o cara vem dobrar na hora que eu to passando tem que olhar o retrovisor Pô, cara, como é que ele quer converter? Agora eu vou erreter ele. Esse aí é vagabundo mesmo. Esse aí é aquele tipo que tu vai socorrer, mas antes tu dá uma pisa primeiro. Aí depois tu leva ele pro hospital. Tá dois papos nas caras, né? É. Tá dois confetão na venta dele e depois agora eu vou pro hospital agora. Pô, que cara. O cara meteu o carro ali. Tá bem o cara toto aí, bai. Que da puxa. Tô aqui de agosto. Tô não, tô não, tô não, tô não. Lhado de pós. Cara, só pra ver ele chorrega, vai trazer ele e tal. Ah, esse GT2 aí é sabãozinho, né? Tô tentando arrumar isso, galera. Eu contentei que ele ficou melhor. Ainda tá esse GT2. Tá bom. Vou montar. Eu tô paratomia. Olha, eu vi que é que tanto a gente correu. Cara, tá muito forte o sal aqui. Tá de diminuir esse sal aqui. Dá forte. Tá forte pro cacete. A gente, bora pra fora. Ah, agora ele me ajudou. Ah não, velho. Gisei no tomate, olha o que aconteceu, olha. Ah. Vai chegando. Eu te peguei nessa curva aí, vai marcar de novo. Eu te peguei nessa curva. Eu te peguei nessa curva. Cuidado. É minha opção aqui, cara. O carro para, velho. Tenho raiva disso. Eu resolvi isso também. Na hora de qualquer coisa não tem. Afogam. Momentos finais da... ... do Nova Isla. Não. Desenvolve o tomate? Não, eu não. Eu vou pegar uma passagem aqui. Não. Uauuuu Parece que merece uma água, a boca ficou seca Queira ou não, é uma tensão Vamos chegando aqui no final da sede Tipo... Complexileta Opa! Fala ai quantas a ponta Para a ponta Chegando Chegou? Não Chegou? Aeee Chegando na sede Na final da turma mesmo Quanta? 54 54 Caraca Caraca 54 e 18 Cara Tempo bem esticado né Mas também É hardcore mod né E o tráfego ligado Não é arcade né Cara Pode confirmar ai Uma vitória No arcade E comparar aqui com a nossa Que a gente correu aqui no Hardcore Com tráfego ligado Olha Olha 54 eu vejo que dá um tempo muito bom Porque eu vi um cara na internet ai O cara colocou um tempo lá 37 Com Koenigsegg CCX né Ele fez sem tráfego não Sem tráfego E arcade né 37 37 Então a gente fez 54 São 47 São 17 minutos a mais né Um Porsche que não corre tanto quanto o Koenigsegg né Então acho que Eu acho que tá de parabéns Eu acho Mas a gente pode melhorar né Sem bater muito Sem dar muita mancada ai Pode melhorar Mas foi bacana Foi bacana Foi top velho E agora? Vai pra onde? Fazer uma foto Finalzinho aqui Da rota Finalzinho da rota Fazer uma fotinha aqui do lado do porchão Aqui do David Speed E daí, vamo correr né Vamo fazer agora Vou fazer o seguinte Deixa eu vê se eu consigo dar uma compartilhada nessa live É o tempo que a gente dá também uma descansada aí, o carro também descansa, a gente toma uma água e a gente já volta aí para poder correr. Já somi a noite e vinte, sei que até uma e meia dá para a gente levar esse cruz aí. Aproveitar e alterar o título da live, o nosso título está errado, está com um Ferrari ainda. Ah, ah, ah. A CIDADE NO BRASIL 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 Galera do BMW Power Game Wonderful Cars Compartilhando aqui no SimRacing Os caras ficam putos lá no SimRacing Mas meu amigo O administrador autoriza Então tá valendo Lamborghini, Ferrari Não, não vou colocar porque já estamos de Porsche hoje Não vou colocar no Lamborghini, Ferrari Hiper Cars, Super Cars SimRacing, SimNation Vamos lá Carlovers Group Expensive Cars DNA Hot Road TuneBlog Carlovers Family Logitech Users Simulator Logitech Talia Best Car Ever Super Car Car Unlimited Mobile Games Ok Benigno Big Hug for you, my friend Big Hug for Benigno Que sempre tá curtindo as nossas lives aí Benigno Blog da Argentina Um abraço para o Raul Merino Raul Merino E pro John Rock Tá curtindo já a nossa live aí Agora, nesse instante Aí nas plataformas Facebook E vamos voltar para as pistas Vamos voltar para as pistas Porque o Facebook disse assim Chega Facebook já me Já me bloqueou aqui De compartilhamento por hoje Pelo menos Deixa eu fazer ali uns Meus 20 Compartilhamentos Compartilhar agora aqui No nosso grupo Discord Que aqui a gente pode fazer o que quiser Por enquanto Estamos aqui com 400 400 né Não, peraí Deixa eu ver que é o certo 350 mais 44 43 350 395 Players Por enquanto Já vamos chegar nos 400 Tá me ouvindo aí David? Beleza Já estamos chegando aqui nos nossos 400 players Do grupo Discord Estou falando aqui que o Facebook já me bloqueou Então vamos compartilhar aqui no grupo Discord Que aqui a gente pode Aqui a casa é nossa Já estamos aqui no tempo chuvoso Aqui da ilha hoje né Tá fazendo um sol Meio sorrateiro ali ó Querendo sair ali pelas nuvens Mas Tempo de chuva aqui na ilha Clima Nublado Vamos partir agora David? Vamos partir Vamos fazer umas curvas então né Pode ser né Agora Vamos fazer umas curvinhas ali então Vamos lá Nossa David Speed ali Arrochando ali com o seu Porsche GT 2 RS Segura o pão chão Segura o pão chão Não sei velho Não sei velho Trava o cara Não sei o que É na roda vai piso Depois ele piso na areia já Ele pisa na areia já Ele apaga Ele não vai Ele não vai Ele não vai ficar Ficando a linha Morre Não pode pisar no tomate Não pode pisar no tomate com ele Agora eu enganei ele Agora eu fingi que é pra lá e vir pro outro lado Sol bem forte aqui na ilha de Oarro hoje Vai atrapalhando a nossa visão aqui Sol de frente aqui pro Jack Meu Deus do céu Ele é muito forte hoje na ilha Cara Tá impossível Ele é muito ruim 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 O parceiro David Speed aí na frente, controlando muito bem ali o seu Porsche GT2 RS. Depois da volta que deu, eu fiquei aprendido. Depois da volta que deu, eu fiquei aprendido. Você quer dar uma volta? Eu não entendi aí. Não, depois da volta que deu, né? Eu fiquei aprendido. Vou rolar o carro. Já bateu. Pode falar, né? Pode elogiar. Olha isso aqui, cara. Olha isso aí, cara. Vou apertar a volta. Sai, mundista! Caminhão. Eu vou olhar o câmbio desse carro. Cara, tu já viu por ali, cara? Tem um monte de guarda-sol ali. Eu não tinha reparado aquilo. É, para aí. Relaxa, beleza. Vamos lá ver de perto aquilo. Tô te falando que tem coisa nessa ilha aqui, cara. Depois de 15 anos que ainda vou... Descobrindo, cara. Você já está para entrar. Tem que dar uma medida para entrar. Eu nunca vi isso aqui, cara. Olha que eu passo toda... Eu acho que não é porque a culpa é para a direita. Sei lá. E a gente olha para aquele morro ali já e... Eu nunca tinha reparado isso aqui, cara. Essa áreazinha aqui, ó. A áreazinha aqui de... Fechada, né? Ahn... Está fechada. Está para os Magnata, né? Pode... Vamos passar por aqui na gambiarra aqui. Eu acho que não vai dar não. Já não. Oh, 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 oh. Não vai dar não. Vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, hein. Vai dar ruim, vai dar ruim. Pô, aqui eu acho que tu passa. Fica com jeitinho. É, vou virar, vou virar, vou virar direito. É... Por aqui será que não vai não? É uma... É uma situação assim... Uma praia bem estranha. Complicado também, né? Mas parece ser mais fácil. Acho que vai por aqui, David. Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Entrou... Entramos aqui na área privativa aqui da... Do esmagnado. Vou fazer uma foto aqui, cara. Vou fazer uma foto aqui, cara. Vou fazer uma foto aqui pra dizer que a gente tá aqui, ó. Puxando aqui. É, tem que trocar esses guarda-sóis aqui que tá muito fuleiro, né? Vou trocar isso aqui, cara. Deixar isso aqui HD. Ah! Entrei. Não, 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 não. Uou, 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 uou. Deu ruim. Deu ruim ali, ó. Ficar aqui, observando ali o navio cruzeiro passar, né? Vamos puxar ali no zoom aqui pra galera vir de perto. Já que tem uma câmera boa aqui, ó. Puxar ali no zoom aqui. Vamos puxar ali no zoom. Uou. Consegui, 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 consegui. Ó o naviozão lá. É o Norwegian Cruise Lines. Uuuu. Eu peguei um lado pra fugir de outro. Aí. Só não gostei desse guarda-sóis, tá muito fuleiro. Já que vai ter que remasterizar esse guarda-sóis aí também. Boa aí. Boa só não, sombra aqui. Foi. Pena que o tempo tá nublado, mas o Jack vai mudar o clima aqui. Daqui a pouco tá um dia mais alegre. Esse dia tá muito... Tá nublado, né? Também não pode ser só sol na ilha, né? Tem que ter também uma cara de chuva também, né? Se bem que tá um solzão ali assim. Uma cara de chuva meio com sol. Tá valendo, tá valendo. Vai colocar o chuva aí na mesa, David. Vral. Vral, né? Vral, né? Com o resminho aí. Com o resminho aí. Não estou com tanta vontade assim não. Acabei de chegar na praia. Acho que é bonito. É, né? Aqui é o arro, meu amigo. Aí, ó. Foto top. Enquadrei bem agora. Agora eu vou mudar o clima aqui. Deixar um solzão aí bonito. Vamos ver aqui. Acho que o C e o D é sol. Aqui está meio nublado. Neblina. Olha aí, ó. A praia está meio neblinada aí. Vamos tirar essa neblina. Vamos fazer uma foto legal agora. Uma foto mais... Com cara de praia mesmo. Ah, a tarde fica bem, ó. Ó, ó. Aí, ó. Vamos deixar no A mais a tarde. Vamos ver, ó. É, o A não é muito bom não, cara. O A ele vai... É o B e o C. Aqui, ó. Vamos deixar no B. O B e o dia está bonito pra caramba. Aí. Vamos deixar o B aqui 10 horas da matina. Dois por chão ali de frente pra praia. Beleza. Maravilha. Agora eu tirei a foto dessa cadeira. É bem aqui, ó. Estou sentado na cadeira. Tirei foto dos dois carros ali na frente. Como se eu estivesse aqui na mesa. Aqui, ó. Maravilha, moleque. Aqui é como se eu estivesse aqui na mesa. Boa. 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 É isso aí. Vamos continuar, né? Já fizemos lá a nossa gracinha. Mais. Tira a mod close aqui do David agora. Deixa eu ver se eu consigo lá no David. Por chão dele ali também. Aê. Nossa. Muito boa shot, cara. Tira a moda top aqui. Muito top. Eu to aqui de lado. To do lado, é o cara? Tira a moda. Já que eu troco de lado. Tira a moda. Táultan toque aqui. E aí. Tá siento tarde. Tira a moda. E aí? Tira a moda. Tá sharing. Vamos lá. Vamos lá. Só falta o top, cara, aqui. Legal esse lugar aqui. Um lugarzinho que eu nunca tinha reparado, cara. Sempre passando aqui, arregaçando aqui. Aí eu já vi um bando de cadeira. Eu falei, pô, que isso, velho? Tá aí. Vamos retornando agora. Passar por aqui no cantinho, pra não cair na água. Vai embora, vai embora, vai embora. Ae, cara. Meu Deus, gente. Se ele vai passar, se ele vai cair, vamos ver. É que eu tenho atração na foto, né? Eu tô trazendo. Eu vou pegar outra caixinha. Olha o leão, tá na ida. Olha o leão. Olha, que legal que ainda tem um carinhãozinho aqui, cara. Top de marketing, olha. Tem um aí, olha. Ah, não, pera aí, olha aí. Olha, é botar o carro aqui nesse carinhãozinho aqui, cara. Que legal. O leão está na ilha. O leão está na ilha. Chega junto, leão. Chega junto, que coisa está top. Chega junto, que coisa está top. Que lugarzinho legal. Me amarrei nesse lugar aqui, cara. Tem um carinhãozinho aqui, legal. Dá pra fazer umas fotos top aqui, cara. Que lugarzinho aqui vai ser o nosso clube agora. Legal, cara. Você vai tomar uma cervejinha aqui e vem pra cá. Ah, o ronco vai ter que ir pra cá. Cadê o leão? Está na ilha, mas não entrou na... Na carro. Não entendi nada agora. Deixa eu colocar o meu carro um pouquinho mais pra trás. Vou fazer uma fotinha legal aqui, pera aí. Acho que aqui não dá legal. Não entendi nada agora. Não entendi nada. É prancha de ferro. A noite tá bem escuro cara, tem que melhorar essa noite aqui, tá muito escuro. A noite tá bem escuro. Beleza, já tô pronto pra partir cara. A sessão de fotos tá ótimo. Tem uma entradinha pra praia bem legal aqui. Gostei dessa entradinha aqui. Já que de boa ali no pochão dele, cabeça fria. Vamos esperar a conexão aqui do David Speed pra gente poder pegar o rumo de novo. Cadê você? Cadê você? Ae. Ae. Tem um outro cubizinho aqui, né? O pessoal tá no meio do mato aqui, ó. Engraçado, né? O pessoal tá no meio do mato aqui. Tá engraçado o pessoal no meio do mato ali, né? O pessoal fica literalmente no meio do mato. Já vi no meio da água assim, né? O pessoal fica sentado e tal. Agora aqui no Havaí, aqui é no meio do mato mesmo. Tá legal também esse lugarzinho aqui, né? Tá de moto aqui. Aí tem um murozinho, né? Tá de moto. Legal. Já que atolou aqui. Aí o David veio de McLaren. McLaren Senna. Ó, tem uma entradinha legal aqui, né, David? Já veio nessa... nessa... nessa trilhazinha aqui? Aí já. É? Aqui na trilhazinha? Uhuuu! 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 Perra! Chegando no farol aqui, né? Tem um farolzinho entregar. Uhuuu! Uuuuuh! Uauuuu! Olha o Teguinho! O Deguinho vai entrando ai no farol. Aproximadamente 9 da matina, um clima meio complado aqui. Vamos correr, Deguinho? Colocar essa McLaren Senna ai para rasgar asfalto. Ela dá força. Estarei de Nardi não. Vosterno! Aquela da Vosterno lá e gelo. Eu tenho que consertar a honra. De novo. Ah, seu desgraceiro de volta. Eu tomei. Vou pegar na câmera externa agora. Vem que o sol não cegou. Chegou o sol ai. O sol? O sol não cegou ali na coisa. É, o sol também ta forte aqui, cara. Isso ai. Isso ai. Isso ai. Eita boot. Ooooooo. Na curva já, cara. Eu to ficando... Que é só na curva que ta vindo, cara. O bote não vem num local assim que dê pra desviar. Ele só ta vindo na curva. Tem gente passando aqui. Tem gente tentando conectar aqui. O bote ficou no zig zag maluco ali. O bote ficou no zig zag maluco ali. Bah! erto! Coisa! Boa. Boa nga secretura toa ha! Boa noacağ. Boa! Boa! Boa. Boa K abb essa massa. Boa! Boa! Boa. 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 Ah, ai deu ruim. Entrou na avenida tem um olhar pro lado. É só descer ali. Ah. Placa. Nossa. Ah velho, pelo amor de Deus. Olha o boot. Meu Deus. Ele tava lá atrás, passou por dentro de mim e parou. Opa. Santa Maria. Vai. Oh, olha a fé. Tá aqui. Olha como o chão! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Beleza! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuu! Fez o Zé Ligo bonito aí! Tá provado! Vai acabar o pneu. 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 Nossa, que piadinha. Creio que deu uma coceira no meu ouvido, agora eu tive que tirar o fone pra coçar. E pior que eu fui coçar o fone. Esqueci que eu to com o fone, né? Uau! Meti a mão pra coçar quando vi a porra do fone. Ei! Uau! Eita, ficava nos lucas aqui. Mas de dorado. Eita! 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 Vamos lá Ae... Ae... Agora deixa eu botar ai... DB 7 e tal? O DB 9 Eu acho que não marcha ai parece Uau! O Jaguar Não é o bote Eu bato ele forte Olha o leão Uau! E a um trindade Comparecendo na live Para não estar no... no voz Para quem entrar só para ouvir pelo menos, né? Uhum Uau... Agora... Ae... Vamos para cá para a gente encontrar o leão, né? Uh! Não entendi porque ele está indo lá para o outro lado, não entendi nada Está correndo lá para o outro lado, direção contrária E vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ok... Tá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá. 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 Eu vi o bot na curva ali, eu falei, vai dar ruim. Não dá pra correr de porte com esse carro dele aqui não, ele tem que pegar um carro mais do diabrado. Tem que pegar o Pone que segue, voar. Foi a primeira vez no Brasil, o bot me ajudou. Tá gravado, né? Tá gravado. Eu ia sair bonito da pista, ele veio, me deu um toque e eu voltei pra pista. Ai! Tá que nem um demônio ali levando o pote. Tô quase pegando o Pone que segue daí. Vamo ver, vamo ver se eu consegui levar aqui. Acho que vai dar pra levar. Poxa, quem vai responder aqui esse pepino aqui? Uou! Uau! Agora não. Tentei desviar de uma... Gente, o bot hoje não tá dando certo não. A terceira arma é arregaço. Tá animando já. Acelera, acelera! Acelera, acelera, acelera... Uuuuuuuu! Hoje é o dia do bote Eu arregacei o bote aqui na curva O glu que veio Aproveita, aproveita pra colar Tem um bote aí na curva Tem um bote Mateu, né? Já escondi Eu acho que é underground Já tá underground Ah, o bote tu veio muito rápido, hein? Tá tunado, é? Esse mesmo vagabundo aí Sabe, é raline, devolveu Ah não, velho O carro perdeu totalmente o grip agora Ah, o clu que passou? O clu que passou dentro, basta Não sei se tivesse sido o clu que tá pausado lá, né? Agora vai, cara Agora ele não foi Agora ele gripou, agora ele bateu no policial Acho que tem um imã assim O que puxa pro bote Bote Esse é o filho da mãe 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 O cara me arregaçou aqui Sabe, porra Que porra Taca, põe Nossa, eu travessei no meio da bisode Ai, que porra É, essa foi cagada Ela ficou cagada O abacido do bote O abacido do bote me remetou sério Aaaaaaaaah Filha do maego Ah, tá tudo Uh, tô Vamos lá. 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 Pode. Vamos lá. 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 Oh, 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 oh O quando? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero ver o que o que eu estou fazendo aqui. Não, não. Ah, é só. Ah! Ah! A fila era pra tentar passar por cima, mas não deu muito certo. Ah! 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 O que é isso? Vamos pelo Drift Drift or Die é uma rota aqui começa aqui ó, não conhece né? Nunca? Já? Já? É Drift or Die. Não vou fazer a rota aqui, não? Se tem que estar animando. Vou dar aquele que eu vou abrir, está bom? Vai, vai. Wow! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Vai pra cá, né? Não vai dar tempo não, meu Deus! Que lindo! Que lindo! Direita! Que lindo! Direita de novo! Direita de novo! Direita de novo! Opa! Airei! Que arrependimento! Guarda o rei! Que arrependimento! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou a rota. Vamos lá. 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 Olha o caminhão O caminhão filha da polícia de graceira Caraca Sabia Que susto que eu to nele Fui por dentro o cara bateu ai na carroceria dele Tô batendo aqui em É bloco do cara Não, eu pago o bote Foi, vim bote Passou pelo bote? Batei, ele foi na água Olha outra polícia Sacanável A polícia é invisível Pô, sacanagem Ia ficar lindo esse drift agora É que eu bati É que eu bati Pô, ia passar no drift lindo Tá vindo no navio aqui? Tô, tô Só que pra mim tá vindo um pouquinho mais atrás Eita Tá vindo ali ó Tá buzinado ali ó Bãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Agora, agora, direito, 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 direito... Não é tão bonito. Ah, de novo esse caminhão vai atrapalhar tua mãe agora. Passei por ele. Ele tá forte. Tá na reta. Tá na reta. Tá na reta. Será que eu vou pegar um quarto no seguinte? Tá só faltando um. Tá na reta. Eita, minha câmera bugou. O que você tá passando ali? Caralho, bugou minha câmera. Mas você passou e o carro foi pra cima. Mas eu procurava você voando ali. Foi eu que buguei tua câmera. Caralho, que louco. Eu ainda não tinha visto isso não. Eu buguei a câmera dos outros. Primeira vez. Primeira vez. Mas fui eu. Pulando ali. Meu Deus, cara. Deu certo, hein? Quase. Caminhão de novo. Caminhão de novo, velho. Eu caí em cima dele. Pulando ali e caí em cima dele. Não. Não avisou. Essa agora é a faureira de novo. A gente vai pra cá. A asfaltinho bonito, né, David? Uhum. Tá em dia, né? Óbvio. As obras em dia aí. As obras em dia aí. A asfalto novo. Prefeito. Quer pegar a contramão ou a mão na moto? Pegar é por aqui, ó. A gente não tá na turra oficial não, porra. A gente tá na crise normal, né? A gente tá na crise normal, né? A gente tá na rota, caramba. Vou ver o cacau. Se o avião fosse sincronizado. A gente vai fazer uma brincadeira com os aviões. Que eu inventei aí, mas... Dá só pra fazer carreira solo. É seguir o avião. É seguir o avião. É seguir o avião. Uau! Parece que o povo estiver em sintonia, né? A galera segue. Dobrou, né? Dobrou, 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 dobrou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aí é arregação por tudo agora, velho. Placa de cheira. A gente vai parar. Ah, é o avião. Uou! Quando parei, foi tarde, velho. Até apagou. Temando quando vai lá que solta. Ah, não. Vai dobrar depois. É, ele dobrou bem, não é que já passou. E aí É só a bunda do pote em cima Eeeeeee Aqui ó Fogou aqui o carro passou entre a calçada e a a velha virou aqui A calçada é grande Pega direita Direita aí Eeeeeee Eeeeeee oi 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 e aí vamos pegar ali armagem dou pegando aqui a esquerda oi 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 Vamos fazer armagedon com esse... Vem, gente. Finalizar esse ciclo de hoje. Fazer armagedon. Uau! Agora a ponte de decidir, seu filho de égua. O cara liga e pisca. Ih, rapaz, é aqui. Passou, 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 passou. Vamos pegar outra lá. Pega outra, pega outra. Ih, o Kain tá louco. Saiu. Agora esse bote, filha da mãe, dobra. Eu ia frear nele. Drobo, irm! Vou bater, menina. Vou bater, menina. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, botou de novo, tá vindo, conectando Eita, 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 e Vamos lá para o inicio dela, agora a gente volta. Vamos lá. 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 Beleza? Pronto, hein? Aí, David! Não! Tudo certo aí, David? Opa! David Speed Tô ajeitando gente Ah, tá Salvou Bora Oi? Calma aí, tô tirando uma foto massa aqui do Porsche Ha, ha Finalmente, eu encontrei o lugar que eu estava procurando O que foi? Ocupou 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 Ah, tu já foi? Já, tenho que ficar ali Caraca, deixou ir então Ocupou 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 Aqui é o rosto com o volante, velho Aqui é braço Depois tu vê a live nesse trecho aqui, como é que fica o volante, cara Loucura Loucura, velho Oh, não, 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 não Não, velho O que foi? Não, bateu um post de novo Ficou da mãe Ficou da mãe Não, 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 não Não, 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 não Está vendo você? Não Boa 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 Vamos lá. O cara veio por trás da árvore, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá, cara. Esse finalzinho aí, cara. Ah, não, velho. Vou até tirar minha luva porque tá quente até minha mão, velho. Caraca, velho. Esse é o volante, mano. Top, velho. Top. Enrolando o volante pro lado e pro outro. Caraca, mano. Chegou. Cara sua, mano. É isso aí, David. Vamos encerrando então por hoje. Valeu? Falou. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Valeu, mano. Aquele abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando a nossa live. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou.